Hora certa a Shop Tour com a M Martan, liquidação anual. Acontece uma vez por ano com reduções de até 50%. Minha amiga, essa beleza desse kit coordenado, esse edredom, 100% pluma importado da Alemanha, tá tudo no saudão, gente. Olha o melhor negócio que você vai fazer em cama, mês e banho, né, M Martan? Vou te dar uma ideia. Aqui. Este travesseiro, pluma mais perna de ganso, apenas R$ 19,90. Não existe nenhum lugar com esse preço. Aproveite e compre pra família inteira. Edredom, a partir de 4 parcelas de R$ 7,40 no tamanho. A versão solteiro, absolutamente anti-alérgico, gostoso, com uma estampa bonita. Olha o casal, gente. Olha que preço bárbaro. O casal custa só um pouquinho mais. Kits coordenados. Este, por exemplo, qual material aqui? Olha, este aqui é inteiro de lésbico, só que é pra um momento especial da sua vida. A gente tá no saudão. Você tem que vir com peru, porque com um pouquinho de dinheiro você vai levar um montão de mercadoria. Tá renovando em sua volta, montando em sua volta, vem pra cá. Cobertores importados. O primeiro container já acabou e aqui o segundo. Esse é o segundo, gente. Se você quer dormir melhor, venha buscar um cobertor. Olha, ele tem 2,40 metros. Ele parece uma manta de bebê. Um conforto pra você dormir maravilhoso. Tem estampado. Tem cores lisas. Se você quer... Olha, você que tá fazendo choval é imperdível. Olha a paixão desse kit coordenado. Tudo no saudão, Paulinho. Shopping Metrópolis São Bernardo, Shopping Center Norte, Shopping Morumi, Shopping Anália Franco no Tatuapé, mais Pacaembu, Ibirapuera, Salso Garcia e Rebouças. É o saudão anual que você não pode perder. Só uma vez por ano. Exatamente. Venha voando, minha filha, porque, olha, a procura é grande. Eu tô esperando você pra um cafezinho aqui, né? Em Martã. Em Martã. Eu tô esperando você pra um cafezinho aqui, né? Eu tô esperando você pra um cafezinho aqui, né? Eu tô esperando você pra um cafezinho aqui, né?